Então vamos lá, dúvida de hoje na tela, a pergunta é a seguinte. Eu sempre falei muitas vezes a palavra aleluias, no sentido de que estou dando muitos louvores ao meu Senhor Jesus. Mas essa semana fui repreendida por uma irmã mais velha na fé, que me disse que aleluias no plural é heresia e que é uma adoração a demônios. Fiquei chocada. Isso tem alguma base na Bíblia? Muito obrigado querido irmã por dividir com a gente. Eu achei muito interessante. Nunca tinha ouvido alguém sido repreendida por causa de usar aleluias. Mas será que está certo esse uso? Nós vamos aprender hoje na palavra de Deus. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da palavra de Deus? Coloque aqui nos comentários. Toda semana eu seleciono dúvidas e tem vídeo novo aqui no canal, sempre de segunda a sexta às 15 horas. E você tem então a oportunidade de aprender cada vez mais da palavra de Deus, tudo gratuito, aqui pelo YouTube. Então, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, faça parte da nossa comunidade, participe com a gente aqui. Nós temos tido uma comunidade muito fervorosa de estudo bíblico. Isso alegra muito o meu coração e tenho certeza que o coração de Deus também. Se você não me conhece ainda, é a primeira vez aqui. Eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal. Autor também do blogosboçantideias.com. E eu ajudo pessoas como você, que amam a palavra, a entender a palavra sem aquela complexidade da teologia. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais desse tema. E se você gostar, eu peço a você que considere deixar o seu like. Deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho. Deixe também um comentário com a sua opinião, deixando aí também o nome da sua igreja. Enfim, use a área dos comentários para edificação de uns aos outros. Amém? Vamos então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o Salmo 117, versículo 2. Uma aplicação da palavra Aleluia no Velho Testamento. Diz o texto, porque é muito grande a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E aí nós temos o uso da palavra Aleluia. Eu coloquei aqui entre parênteses a palavra lá no hebraico. Que é essa aqui, exatamente assim, Aleluia. Mas nós temos também a aplicação da palavra lá no Novo Testamento, em grego. Observe o texto de Apocalipse 19, versículo 6, que diz o seguinte. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo Aleluia. Aqui eu coloquei também a palavra no grego, Aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então observe que a palavra lá do hebraico, ela é usada também lá no grego. E na nossa Bíblia em português, ela é mantida aqui com a grafia Aleluia. Daqui a pouquinho nós vamos entender todos esses detalhes. Mas por que a palavra Aleluia aparece sempre no singular, no texto bíblico? Como nesses dois textos que eu acabei de mostrar para vocês? Será que é porque existe apenas um Deus? E assim, usar Aleluias com plural é adorar a demônios? Ou seja, mais de um Deus? Queridos irmãos, existe muita confusão sobre essa questão, que vem de onde? Da falta de conhecimento. Principalmente de como funciona a língua em duas faces. Primeira, a norma culta de uma língua, ou seja, todas as regras que compõem a utilização da língua. E o desconhecimento de que existe também o uso popular, que às vezes descola um pouco da norma culta. E é isso que nós vamos entender hoje. Nós vamos ver se usar Aleluias em plural é uma heresia tão pesada assim como alguns dizem, ou se ela pode ser aceitável. Vamos analisar tudo isso. Então, como que vai funcionar o nosso estudo? Nós vamos passar pelo significado da palavra, aplicações dela. Eu vou estudar com você um pouquinho a respeito do uso dela na língua. E no final do estudo a gente vai entender se o plural é minimamente aceitável ou se ele está totalmente equivocado. Então, aquele recadinho. Fique até o final para a sua compreensão ser bem profunda, combinado? Então vamos lá. Vamos começar falando do significado de Aleluia. Se você já souber, você relembra. Se você ainda não sabe o significado exato dessa palavra, aí você vai então ter um novo conhecimento. Antes de te passar isso, um recado muito rápido para você. Você que me acompanha há algum tempo, você não acha que chegou a sua hora de um aprofundamento ainda maior, mas sequencial da Bíblia, lendo de Gênesis Apocalipse, com o professor te ajudando, pegando na sua mão, respondendo as suas dúvidas? Pois bem, esse é o nosso projeto Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, onde eu vou te ensinar em videoaulas, que você pode estudar em qualquer hora do seu dia, em qualquer dia da sua semana. Vídeos de Gênesis Apocalipse e ter as suas perguntas respondidas diretamente por mim no WhatsApp exclusivo para falar com os alunos, ok? Se você quer mais informações de como funciona, aliás, esse é um projeto missionário de estudo bíblico e, ao mesmo tempo, nós ajudamos vários missionários ao redor do mundo. Embaixo desse vídeo tem a área de comentários. Clique sobre ela, ela vai abrir. O primeiro link que está aqui fixado na descrição tem, então, mais informações sobre como funciona. O meu desafio é você, se inscreva, faça pelo menos um mês. Se você não gostar, você pode sair na hora. Mas quem é aluno tem gostado demais, eu sou muito acessível e você poderá crescer muito no conhecimento do Senhor. De volta por aqui, queridos, a palavra Aleluia é uma daquelas palavras que vem lá do hebraico, mas elas se transformaram em palavras tão populares que elas não foram traduzidas para uma expressão equivalente, por exemplo, aqui na nossa língua em português. Isso acontece também, por exemplo, para você entender bem, com a palavra Amém. Amém, que vem lá do hebraico também, significa em verdade e significa também assim seja. Mas muitos textos bíblicos aparecem diretamente com a expressão em hebraico, ou seja, você vai encontrar lá escrito assim, Amém, lá na Bíblia em português, e não em verdade, ou assim seja. Por quê? Porque são palavras muito populares. Isso acontece com elas e elas acabam se transformando, e nós dizemos assim, né, essa palavra que acho que nem existe, que elas se transformaram em expressões aportuguesadas. Ou seja, elas passaram a fazer parte da língua portuguesa, mesmo que de uma forma ali mais hebraica, mesmo que ela venha lá de outra língua. ela passa a fazer parte da nossa língua. A palavra Aleluia, acontece isso com ela também, e agora vamos saber de onde que ela vem. Ela vem da junção de duas palavras que vêm do hebraico, sendo a primeira palavra Halal, que significa louvar, e a outra palavra Iá, que é uma forma reduzida do nome de Deus, lá do Velho Testamento, que alguns traduzem ou trazem com o nome de Javé. Então nós temos Halal e Iá, ok? Então a expressão toda lá no hebraico fica Haleluia, que significa louvar ao Senhor. Lembrando que esse Senhor, em letras maiúsculas, quando aparece lá no Velho Testamento, nas nossas Bíblias, é o nome próprio de Deus. Então aqui ficaria como louvar a Javé, né? Louvar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Além de tudo isso, no hebraico, a palavra Aleluia é uma palavra que se chama invariável. O que significa isso? Ela não admite um plural aplicável a ela. Então não existe um plural que possa ser aplicado lá no hebraico a palavra Aleluia. Sendo assim, a primeira conclusão a que chegamos é que na norma culta, ou seja, tecnicamente nós não temos a existência da palavra Aleluias lá no hebraico. Você não vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, mesmo na tradução português, essa palavra Aleluias. Mas é importante entender uma coisa. Isso não acontece por causa de adorar demônios ou coisas do tipo. Ou seja, se eu colocar um S aqui na palavra Aleluias, não passa a ser uma palavra de adoração a demônios. Não tem nada a ver com isso. Mas ela é unicamente usada no singular por conta das regras gramaticais que nós temos lá no hebraico. Mas aí vem a pergunta. Por que as pessoas, às vezes, usam Aleluias aqui no português utilizando o plural, se isso não existe lá na língua original? Isso está totalmente errado? Agora nós precisamos entrar com algumas considerações importantes. Será que o uso de Aleluias no plural é abominável? Não pode? Olha só. Conforme eu expliquei no começo desse estudo, a palavra Aleluia já se tornou parte da língua portuguesa. Ela foi a portuguesada aqui. Então a gente já usa como se fosse uma palavra do português. E quando isso acontece com uma palavra, nem sempre o uso popular segue totalmente a norma culta. Isso acontece com muitas palavras. Só que não seguir totalmente a norma culta, uma palavra não ser totalmente usada na norma culta ou conforme a norma culta, não significa que aquilo é totalmente equivocado ou que seja uma coisa abominável. Presbítero, dá um exemplo. Olha só que interessante. No português, nós temos a norma culta que traz, por exemplo, a grafia dessa palavrinha aqui que todo mundo conhece. Vassoura. Não é assim que ela é escrita? Vassoura com esse U, não é verdade? É assim que a gente tem na norma culta. Se você abrir o dicionário, é assim que está lá. Mas é muito comum, por exemplo, fale aí agora. Geralmente as pessoas falam como? Vassoura. Não é verdade? A pessoa acaba omitindo ali a letra U da palavra. Vassoura. Só que na norma culta é vassoura. Apesar de haver um erro na forma de falar, na forma popular, a comunicação é feita da mesma forma. Não é verdade? Quando você diz vassoura, as pessoas sabem exatamente do que está sendo falado. Então, o objetivo da comunicação é atingido na comunicação popular, do dia a dia. Ninguém vai ficar te corrigindo quando você está conversando com alguém. Ou você, né, sua esposa pede, amor, pega pra mim a vassoura. Aí você fica, é vassoura. Ninguém fica corrigindo os outros toda hora por causa disso. Mas, claro, em uma prova de português, você não vai poder escrever na redação vassoura. Porque, numa prova, você tem que utilizar a linguagem culta. Ok? Então, na prática, acontece a mesma coisa com a palavra aleluias. E agora eu vou te explicar por que as pessoas falam aleluias e se isso representa um erro tecnicamente e um erro também teologicamente. Então, vamos entender aleluias com plural no uso popular. Quando a pessoa fala aleluias em plural, ela está ciente de que a palavra é usada para louvar a Deus. Por quê? Porque nos versículos, a palavra aleluia, ela sempre aponta ali para louvores a Deus. E as pessoas percebem isso. E quando a pessoa fala, então, no plural, ela tem um objetivo. E qual é o objetivo? De dar muitos louvores a Deus. E por que isso? Porque no português, quando se usa um plural, ele é utilizado para sinalizar mais de uma coisa. Uma pluralidade de algo. Então, veja, eu nunca vi alguém, um crente, utilizando aleluias para ficar louvando mais de um Deus. Geralmente, a pessoa na inocência ou na falta de conhecimento da norma culta, ela utiliza com o objetivo de dar a expressão mais peso, mais louvores a Deus. E, queridos, é importante entender que ninguém é obrigado aqui no Brasil a saber hebraico, a saber, muito mais ainda, a norma culta do hebraico, que ainda é mais complexo. A pessoa conhece a sua língua, de onde ela vive, e a usa como sabe usar. Às vezes, a gente não tem nem mesmo um conhecimento total, 100% pleno, do próprio português, porque não é fácil conhecer todos os detalhes gramaticais de uma língua, nem aquela onde você vive, que dirá, então, uma língua de outra nação. Ou seja, quando existe um plural forçado na linguagem popular para aumentar a intensidade do que se quer comunicar, a gente precisa entender que isso nem sempre, ou vou dizer que 99,99% das vezes, não é feito com maldade de fazer uma adoração a demônios. Dentro desse objetivo, então, eu não vejo pecado algum no uso do plural em português, quando a pessoa não sabe, e ela está utilizando, então, com o objetivo de dar mais força àquela expressão. É um grande absurdo, na minha opinião, que alguns dizem por aí que usar o plural em aleluias, mesmo que a gente saiba que não é cabido tecnicamente, que a pessoa esteja evocando demônios. Onde que a pessoa arruma isso? Não tem, em lugar nenhum, não tem na Bíblia, é uma conclusão totalmente equivocada. Porque essas pessoas dizem que só tem um Deus. Então, aleluias, com plural, está direcionando a adoração a outros deuses. Mas isso é uma grande loucura e uma invenção. Olha só, pensa comigo, será que o nosso Deus é tão ignorante, ele é tão, assim, não é sábio, para não dizer outra palavra, que ele não é capaz de compreender a motivação de um coração a usar uma palavra? Vamos imaginar, eu conheço uma pessoa que usa, ela é muito simples, uma pessoa que veio da roça, e ela fala, às vezes, aleluias. Queridos, é uma pessoa crente, eu vou achar no meu coração que ela está evocando demônios. É um grande absurdo. Deus sabe a motivação, sabe por que ela utiliza, ela não conhece hebraico, e ela utiliza dentro do que ela conhece do português, mesmo que erradamente, mas para dar mais ênfase na palavra. A adoração a demônios, a gente precisa entender, que ela só ocorre de uma forma objetiva, com intenção, com desejo de fazer aquilo. Nunca de forma indireta, usando um plural de uma palavra, ainda que seja uma palavra usada incorreta na norma culta, conforme a norma culta, mas que é direcionada na Bíblia sempre a Deus, para dar louvores a Deus. E agora, vou te apresentar uma coisa interessante. Você sabia que louvores, no plural, aí tem na Bíblia? Sim, exatamente isso. A palavra louvores, em plural, existe na Bíblia Sagrada. Na norma culta, usar aleluias em plural está incorreto. Nós já aprendemos isso. Não devemos usar para escrever, por exemplo, estudos, nem fazer um trabalho acadêmico, uma redação, ou algo do tipo. Porém, no uso popular, direcionado a dar muitos louvores a Deus, penso que não cause nenhum problema ou mal. Até porque louvores, no plural, tem na Bíblia. Então, observe Apocalipse 19, 5, que diz o seguinte, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores, no plural. Olha só, a quem? Ao nosso Deus. Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, é com esse foco que pessoas utilizam aleluias, mesmo sem saber que não existe o plural. Então, se popularmente aleluias tem a intenção de dar muitos louvores a Deus, não me parece que seja algo que cause um grande, grave problema. Mas, claro, você agora, sabendo da norma culta, que o correto uso da palavra é aleluia, use ela do jeito correto. É sempre melhor que seja feito assim. Mas não fique censurando também, não sendo chato, né, falando que quem não sabe disso está adorando demônios, está errando terrivelmente, atribuindo maldade aquela pessoa simples que às vezes fala aleluias. Não faça isso. Se você puder ensinar as pessoas, ensine com carinho, com respeito e com consideração. Fora isso, se a pessoa utilizar, não está cometendo nenhum pecado grave. Lembrando a você, finalizamos o estudo, mas aqui, abaixo, nos comentários, no primeiro comentário fixado, tem mais informações do nosso curso, ok? E vou deixar um vídeo agora sobre poder de palavras. Já que a gente está falando de palavras, que tipo de poder a palavra tem segundo a Bíblia Sagrada? Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo em detalhes. Espero você lá. Até o próximo. Fica com Jesus.